Fala aí galera! Estamos aqui! Dessa vez estou com a Cláudia! Olha que dia lindo gente! Maravilhoso! Olha! Coisa mais linda! Acho que vai dar uma geada amanhã! Então eu trouxe aqui as madeiras Trouxe até um pouco de pallet Tinha um pouco de pallet Faltando madeira para fazer umas coisinhas lá Fazer o portão ali Da entrada Principal Eu vou descarregar aqui E montar o portão Vamos ver o que vai dar Oh gente! Olha lá! O Cassiano vai colocar os cavalos ali para comer o pasto que a gente fez, lembra? E o rapaz veio e tratou Mas está muito pequeno Está muito pequeno, não? Está muito baixinho, não? Por causa do cachorro, né? Assustou Vem, Belo Beto, vem para cá E aí está muito pequeno Ah, entendi! Não pode chegar no tempo aqui Tem que tirar as duas horas e tirar Ah, entendi! Olha lá! Agora a Lana vai! Vai se esbaldar! Vai! Fesca, hein, Lana? Sai que... Ela está! A Flora, será que ele não vai vir comer também? Olha lá, gente! E os bonitos aqui só de graça, ó Fique vendo O Beethoven tentando carcar a bela, olha aí É isso aí, Lana! É isso aí, Lana! Vai vir o Sheik agora Olha lá! Ela fica faceira Que agora vai vir meu companheiro Olha lá! Olha lá! Eu queria tirar essa água do meio E depois tirar ela pelo canto assim É melhor? Fazer a bala, tirar daqui essa água Bom dia, olha aqui Então não acabar com esse pasto aqui Hum... Meio que já vi que não vai vir Esperando esses troncos aí Olha lá, gente Agora sim Os bichinhos estão lá Faceiro comendo Aisa 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 Tchau, tchau. Gente, olha o tamanho que tá o porco. De grandão. A porquinha tá titica. Como eu tô grande. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tamo aqui na chácara. Eu com a gripe que tô, né, gente? Aí tô aqui atrás, ó, que eu vim pegar. Pegar uma laranjinha, né, pra... Ingerir uma vitamina C. Mas, gente... Tô ruim ainda. Eu, senhor. Eu tô meio molenga, assim, sabe? Aí eu tive que dar uma arrumada na casa, ali pra casa. Qual eu morri? Tô meio cansada. Desculpa aí. Fica no sol um pouco. Pensa no docinho que tá... Hum... Muito boa, né? Queria pôr vocês no canto. Pra nós prosear enquanto eu chupo minha laranja. Mas não tem. Não trouxe tripé. Pôr vocês aqui, ó. Aqui no defumador, ó. Vocês estão no defumador. E eu vou sentar aqui. Aqui no degrauzinho do defumador. Pra nós... Pra usear um pouquinho aí o pó laranja. Fica olhando ali. Nossa, gente, tá docinho, ó. Eu tava meio sem apetite esses dias, sabe? Nossa. Eu ainda tô cansada, com canseira. Mas ontem eu só consegui tomar canja. Não consegui comer mais nada. Aí agora a laranja tá vindo bem. E café da manhã eu consegui tomar um... Um pouquinho de café com uma torta de palmito que eu fiz. Hum... Mas a laranjinha tá... Tá. Vou lá dentro fazer um ovinho pras crianças. Tá frio, hein, gente? Tá bem frio aqui. Gostoso, mas... No sol, né? Eu tô na sombra agora, tô com frio. A Cassiônia hoje tá fazendo a porteira. Lá da... Na entrada. E eu vou ficar ali dentro de casa, arrumando a casa. Fui ali fora um pouquinho agora. Ver os cavalos. Rolando a galinha, pegar um ovo. Cortando as laranjas dessa, olhando a pantanela. A paz, né, gente? Meu senhor. Ai, gelinha. Tchau. Eu não sou muito de meditar, né? Não sei, não sei parar e ficar, pronto, acabou a meditação. Chegou a meditação, galera. Eu uso muito de meditar, sabe, gente? Mas eu gosto, às vezes, de você estar parado assim, tipo, com nada, né? Sei lá, você está no sol, você fica parado e você fica parado. Eu não estou meditando, eu só não estou fazendo nada, entendeu? E eu acho tão gostoso fazer isso. Ou senão, quando você está com o olhar cansado e você fixa teu olho num lugar assim, você fica assim, ó, não vou conseguir olhando para vocês, tipo, eu olho para um lugar e aí você para o olhar e fica com aquele teu olho parado por tempo, assim. É tão gostoso, né? Aí dá uma raiva quando alguém chega assim, isso aqui interrompe você e você estava ali no teu momento fixo. Olha lá, gente, minha laranjeira. Olha aqui. Ah, vou te falar, hein? Pense numa pancada boa. Olha, gente. Querem uma? Eu vou mandar para vocês aí. Nos comentários. Estou aqui no fundo. Ai, a Cassiana vai me chamar lá dentro de casa, estou aqui no fundo. Agora ele espera um pouquinho. Vou cortar mais uma laranjinha. Ai, olha, gente. Olha isso. Vamos lá ver o que o homem quer. Estou aqui. Não sei o que é legal, eu quero fazer um time-lapse. Então, tá. Mas pensa, uma delícia que está isso aqui. É porque dá um geado, não? Porque dá uma geada. Pega aí. Eu peguei pantonela. Ah, eu preciso lavar a mão. É, você precisa. Minha mão está limpinha. Está mal. Estava mexendo com madeira, cavalo ou sei lá o que mais. Meu Deus, o porco está gigante. Tá. Eu vi. Você viu? Está o dobro do tamanho da outra. Gente, o lado desse aqui está docinho. Vamos provar, né? Tá. Parece que ela está bem fria. Olha, eu estou... Você viu a estrada que eu fiz? Eu vi. Eu não subi por ela, mas eu vi. Ficou bonitinha. Pegou a peca, né? Essa barbinha de serpente é... Tem que fazer... Ali, você vai fazer rampa, amor? Não, vou deixar como está, porque... Só se um dia tiver cimento sobrando. Ah, entendi. Porque é só pelo cocagem de mão por aí. Vai ficar bom, amor. Uhum. E aí? Está doce? Eu estou gripada, mas eu achei doce. Acho que está, né? Se para mim estava doce... E aí está... Levar para uma tonelinha. Está na hora de se passar só como está aqui por baixo. Olha. Eu vi. Está destruído ali, olha. Onde tem cavalo, gente. Olha como é que fica o solo. Fica macetado. Olha, galera. Comecei a pregar o portão. Vai ficar top o portãozinho, né? Top das galáxias. Bora que bora. Vamos que vamos. Isso aí. Olha, galera. Comecei a fazer o portão. Um lado já fiz. Faltou outro. Vai ficar bom, né? Não está no lugar. Vocês só encostar ali para... Ter uma ideia. Vai ficar muito top. Venha. Fiz o mesmo modelo do vizinho, né? Bem legal. Vamos fazer o outro lado aqui. Agora é só alegria. Está lá ainda hoje. Olha lá, gente. Agora vamos colocar o portão. Só que... Enfim, a Antônia vai gravar e eu vou ajudar. Olha, a Antônia está com o óculos de proteção dela. Caso que o pai corta madeira e eu tenho que... É. E o moço que precisa que eu faça o quê? Segura o portão aqui. Só segurar assim? Não, porque eu quero por o outro lado. Tá, então põe. Eu bravo, mãe. Então vai para lá. Só não balance muito o pessoal, que tem um pessoal que tem vertigem. Vertigem é quando fica meio toro. É, pai. Eu medi certinho na trena. Está medido. Está mais para lá um pouquinho. Vai, será? Aqui. Aqui. Aqui ali não está bem no meio. Vê. Segura aí. Vixe, pai. Não ficou igual eu queria. Olha. Olha, pai. Esse está maior. Não, filho. É por causa do piso. Depois que... Olha aí. Ó. Sim? Mais ou menos isso daí. Olha lá. Deu boa. E agora? Vamos atrás, filho. Deixa nós... Mas é que eu quero que apareça o que eu queria que faça. Você é filmadora. Nós que vamos arrumar aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Mamãe está de pantufa. Posso colocar no limite que ele vai fechar. Olha, gente. E ninguém pode entrar aqui, viu? Porque estamos colocando o portão. Não é para passar por aquele cantinho lá, hein? Aquele cantinho não está fechado ainda. Mas ali está, ó. Ai, amor. Não tem? Olha, gente. Está vendo ali? Está totalmente. Então pega e escora. A cara da minha mãe. Bem acabada. Mãe, eu estou completamente focando na sua cara. A cara é linda. Cara. Não é isso. Ai, minha cara está amada hoje. Mostra isso, pessoal. Faz filme assim, ó. Oi, pessoal. Me vem com vocês. Vem cá, mãe. Assim, ó. A câmera é cabeção, mãe. É um cabeção. Chega, filha. Eu não fico mexendo muito, senão o pessoal ficar tontinho dentro de casa. Oi, a minha blusa cheia de bolinha. Segura aí, amor. Eu vou levantar. Eu estou segurando. Segura aí. Segura aí. E aqui. Tem que colocar para cá? É. Eles vão. Eu não gosto. Eu levanto você. Olha, gente. Agora meu pai botou o tijolinho ali. É, pai da Pantô, da mãe. E outra ali, ó. Depois ele vai botar um ali. E tá aqui. A gente passa a celular para a minha mãe. É a câmera cabeção aí, mãe. Não, filho. Não pode filmar muito perto. Não quando você chega perto da pessoa com cabeção. Uhum. Por isso a câmera cabeção. Ó. Eu sei, mas não vou fazer. Uhum. Uhum. Senta aqui fora. Ô, pai. Depois você vai botar tijolo aqui também? Depois vou. Depois. Vai ter que fazer um por vez, filha. É porque, mãe. Eu e o pai. Perguei. Como? Peraí. Não consigo. Vou levantar. Eu devia. Pode ligar o celular. Daqui eu vou. Eu vou sair. Eu não posso. De costas. Não. De costas. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.